TD Stock, gente, quando você entra aqui, ai o coração parece que dispara, gente. Tem tanto tecido, mas tanto tecido e com preço tão bom. Olha, se quiser decorar todinha a sua casa, quarto de criança, parte de jardim, parte de sala, você vai encontrar tudo aqui. São tecidos maravilhosos, nacionais, importados. Desde tecido que custa 5 reais por metro, até que custa 60 metros. É um luxo, é um delírio, é muito bom. Olha a variedade que tem, gente, tecidos belíssimos. Olha, eu vou passar só essa seção de cru aqui e meu coração ficou, né? Sabe quanto um algodão como esse, por exemplo? 12 reais por metro, gente. Olha que coisa, não tem um mais maravilhoso do que o outro, não dá. Não dá, olha esse, que lindo. E olha esse. Ah, não, se eu for te mostrar tudo, nós vamos ficar a noite inteira, o dia inteiro, né? Aqui, então vai mostrando. Mostra aí ou não, mostra o tecido. Olha, os composés, meu amor, é de cortar os pulsos. Um mais de bom gosto que o outro. Belíssimos. Olha isso aqui, gente. Bom, eu fico apaixonada por todos, né? Jacar, deixa eu ver. Esses aqui, olha, por exemplo, deixa eu ver, deixa eu pegar um pra você. Vai. Olha, por aqui dá uma base de 20 reais o metro, Jacar. Tá? 20 reais o metro. Tô te dando uma base só pra você ter ideia do que você pode fazer. Só esses compostos de branco e preto, você fica enlouquecida. Tem linho, tem seda, tem chenille, tem camurça, tem algodão estampado, gente. Por exemplo, esses aqui, 5 reais o metro. Olha, 5 reais o metro. Gente, tem tanta coisa maravilhosa que eu não sei nem por onde começar, nem por onde terminar. Eu vou falar pra você assim, vem atender estoque. Vem, mas vem rápido, aproveita, refaz tua casa, estofado, cadeira, almofada, o que tiver. Tá bom? Avenida Sabiá 388, em Moema, 532-1727, segunda-feira, das 9h, 19h, sábado até 1h da tarde. Promoção até sábado. Olha, eu te dei preço assim, entendeu? Vem, vem, te dei estoque.